E aí galera do Alecrim, direto do Ninho do Periquito após uma vitória de 5 a 0 do Alecrim diante do Corinthians, uma vitória daquela que ninguém consegue botar defeito todo lado do Rodrigo, também conhecendo como da Lua primeiro jogo do Rodrigo da Lua, que é novinho, o rapaz está começando no futebol ainda fez o primeiro jogo dele, já deu passo para gol, teve uma tranquilidade ali em campo, foi legal até fiz fotos aqui, depois vou mostrar para ele Rodrigo, conta para a gente, primeiro explica isso, é Rodrigo, é da Lua como é que esse apelido começou aqui no Alecrim e hoje você é conhecido como Rodrigo ou como da Lua? Aqui a rapaziada todo me conhece como da Lua, rapaziada da equipe do Alecrim foi como o professor Maurílio, o professor Maurílio chegou aí, cheguei como teste aí o professor Maurílio colocou esse apelido, falando que eu parecia com aquele da Lua mas graças a Deus o professor Maurílio é um cara que me ajudou bastante e é da Lua, para geral é da Lua Então tá certo, eu vou inclusive mudar isso no release do Alecrim então a partir de agora vai ser da Lua, se o próprio da Lua falou que é da Lua eu não vou poder reclamar mas aí entrou em campo, você já tinha ficado uma vez no banco na hora ali da... já tinha viajado muito, ido muito para jogo mas era cortado, você é um atleta que está começando a carreira mas hoje entrou, estava no banco, teve uma oportunidade, entrou em campo inclusive deu o passo para gol como é que foi aquele momento ali, quando o vacio virou ali para trás da Lua, da Lua, inclusive ele te chamou de da Lua, da Lua, vem como é que foi para você? Cara, foi como um sonho se realizando, né graças a Deus aí com uma família sofrida, com uma família pobre a gente pôde correr atrás desse sonho assim, como não é fácil, né mas graças a Deus, tenho que agradecer a Deus aí que posso ter entrado aí, dar o passo aí mas o mais importante é a vitória que o time fez e os três pontos na tabela E estava tranquilo em campo? Como é que você estava ali dentro do campo? Quando a bola chegou, inclusive você levou um cartão amarela você deu o passo para o gol e levou um cartão amarela só está faltando agora o seu gol Como é que estava o sentimento ali enquanto a bola chegava? A galera aqui no banco, inclusive apoiando vamos lá da Lua, vamos da Lua, como é que estava você? Ah, no começo é aquele friozinho na barriga, né primeiro jogo como profissional, né aquele friozinho na barriga, aquela coisa gostosa, né mas depois aí, jogo quente, jogo pegado a gente vai se soltando mais graças a Deus fui feliz fui feliz, ainda não passo para o Felipe Moreira e graças a Deus a gente fez um bom jogo e estamos aí agora para ir para trabalho é uma semana curta, né e tem muita água para correr debaixo dessa ponte ainda Legal, agora eu vou pedir o seguinte você pegar o microfone, se apresentar para a galera galera, aqui eu sou o Rodrigo da Lua sou volante, tenho tantos anos então me mandar um recado para a galera E aí galera, prazer, Rodrigo da Lua sou volante, tenho 20 anos primeiro jogo como profissional estamos aí, pedir para a torcida do Alecrim o próximo jogo está aí, está ajudando a gente para ser desse que já ir lá em Mossoró a gente sair com os três pontos de lá também e conseguir o mais objetivo que é chegar lá até a fase final E aí 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 E aí